Olá pessoal, estou chegando pronta para fazer e a dica de hoje vai ser uma ganache de chocolate. Pessoal, essa receita é maravilhosa, é excelente para colocar em recheio de bolo, cobertura para bolos, sobremesas, principalmente para mousses. Então é uma receita super prática, rápida, barata, bastante econômica pessoal e tenho certeza que vocês vão amar, sem falar que é super, super, super fácil de fazer. E os ingredientes para fazer essa ganache pessoal é o creme de leite e o chocolate, a barra de chocolate. Eu estou usando aqui o chocolate amargo 70% cacau, mas pode usar o chocolate meio amargo, pode usar o chocolate ao leite, o chocolate da sua preferência. Então, são apenas dois ingredientes, então você pode ver que essa receita é super econômica, recomendo muito a fazer, fica uma maravilha para mousses, para recheio e cobertura de bolos. Então, bora fazer? Então pessoal, para o preparo da ganache não tem mistério nenhum, nós vamos acrescentar aqui a caixinha de creme de leite, o chocolate, vamos ligar o fogo, abaixar e vamos esperar esse chocolate aqui derreter. E assim que ele já tiver todo incorporado no creme de leite, eu volto para mostrar para vocês o resultado final da nossa ganache. Então pessoal, a nossa ganache já está pronta e que pessoal, dicas as coisas importantes para uma ganache perfeita. Coloca os ingredientes primeiro, depois liga o fogo e já abaixa, né? Acende o fogo e já abaixa e aí vai misturando sem parar até derreter todo o chocolate. Não pode parar de mexer pessoal, porque corre o risco de queimar, porque a ganache queimada ninguém merece, né? Aquele sabor de queimado no recheio do bolo, ou na cobertura, ou no mousse, né? Então pessoal, essa é a minha dica de hoje. Aqui ó, uma ganache de chocolate para colocar em coberturas ou recheios, né? E é isso pessoal, a nossa dica de hoje. E quando for acrescentar pessoal no bolo, ou no mousse, na sobremesa, espera dar uma esfriadinha, mas sempre mexendo assim ó, do jeito que eu estou fazendo aqui ó. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E Deus abençoe todos vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!